Quando você saiu do Aviões, você gravou o seu primeiro disco solo e esse disco, ele foi indicado ao Grammy Latino. Como é que foi isso pra você? Você ali, depois de um tempo, muitos anos numa banda, aí você sai sozinha e consegue esse feito. Bruna, foi bem difícil, né? Porque reunir a quantidade de artistas, de amigos, naquele DVD foram várias participações. Padre Fábio, Ivete, Cláudia Leite, Anitta, Tiago Iorque, Gustavo Lima, o Xande. Aí era muita gente que estava no DVD e eu queria fugir um pouco do forró e mostrar as minhas outras possibilidades. E como o sertanejo estava super em alta, eu ouvi muito as pessoas, só grava alguma coisa diferente do forró para que as pessoas possam ver o que você pode fazer, as outras vertentes da música que você pode fazer. E aí eu me atrevi, inclusive tem uma parte do DVD em que eu canto com o maestro do Roberto Carlos, que é o Eduardo Lages, que é um amigo querido. E cantei com o Padre Fábio, que era uma música mais religiosa. Cantei a música com a Anitta, que puxava mais para o funk. Foram vários estilos, né? Foram vários estilos, realmente. Um reggae com a Cláudia Leite, uma música mais elétrica com a Ivete. Então, assim, foi um trabalho bonito de se ver. Pena que não foi tanto prestigiado. As pessoas prestigiaram, mas nem tanto como eu esperei. Mas quando o trabalho foi indicado ao Grammy, eu digo, caramba, então a coisa foi boa, né? Fui para Las Vegas, infelizmente não trouxe o Grammy Latino para cá. Mas fiquei feliz de ter sido a primeira cantora de forró a ser indicada. Foi, assim, uma alegria sem tamanho. Foi uma experiência incrível. Eu me emocionei bastante durante a festa, durante a premiação. Foi maravilhoso. E de saber que a minha música alcançou... Sim. Né? E você sentiu que não estava valorizado aqui, mas estava fora. Mas estava fora. Foi incrível. Foi maravilhoso. Ah, que legal. E você citou aí alguns artistas. Com quem que você se relaciona? Você é amiga da Ivete, por exemplo, né? Sou. Somos muito amigas. É. E como é que é essa relação de vocês? Maravilhosa. Eu estive com ela, inclusive, semana passada. Cantamos juntas em um aniversário. E ela estava lá e foi incrível. Quando ela me viu, ela disse, amiga, a gente tem que se ver mais. Sendo as pessoas, assim, que eu mais gosto de estar perto, de contar os meus causos, de falar um pouco da minha intimidade. E, assim, a gente demora a se ver, mas quando a gente se vê é maravilhoso. A gente tem uma cumplicidade, temos segredos compartilhados, momentos, assim, vividos, que quando eu me lembro das situações, eu dou muita risada, assim. O padre Fábio também. É um amigo querido, que a gente sempre se fala. A última vinda dele pra cá, nós fomos pro Beach Park. Fomos brincar nos brinquedos. Ele fez a celebração do meu casamento, agora em março. Ah, você acabou de casar. Casou esse ano. O quarto casamento. Fábio Júnior. Fábio Júnior do forró. Né? A Gretchen. A Gretchen, boa. Adoro. Ai, mas, assim, tenho amizade. Tenho amizade com a Cláudia, a gente se fala de vez em quando. Anitta não mais, acho que devido à carreira dela, tá bem mais internacional, mas eu tenho um carinho por todos. Ai, muito bom. Tchau. 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 Tchau.